Se você olhar diagramas do cérebro, você nota essa estrutura amendoada que se chama amígdala. Por muitas décadas, tem sido considerado o núcleo cerebral relacionado com a detecção de ameaças externas. Na verdade, para nós, parece que a amígdala faz exatamente o contrário. Então, nós descobrimos que a amígdala, em paralelo, controla duas partes do sistema motor, de maneira mais ou menos simultânea. Uma parte crânio-facial, principalmente movimentos de propulsão da cabeça e de força mandibular, e por outro, regiões associadas à locomoção e o controle da velocidade do animal. A amígdala central regula a coordenação entre esses dois grupos de neurônios de tal forma que um evento de caça bem-sucedido ocorra. Ela controla, por um lado, a velocidade com que o animal persegue a presa, e uma vez a presa alcançada, a amígdala passa a controlar a capacidade que o animal tem de capturar a presa usando a mandíbula e perfurar a presa usando os incisivos. O nosso trabalho usou uma variedade de técnicas e uma das principais é conhecida como optogenética. Nós podemos usar manipulações genéticas para tornar células cerebrais sensíveis à luz, de tal forma que nós podemos usar luz para controlar a atividade elétrica, onde nós podemos ligar e desligar neurônios dessa área do cérebro, a amígdala central, com muita facilidade e muita rapidez através do acoplamento de uma pequena fibra ótica onde você tem genes sensíveis à luz expressos. Usando, vamos dizer assim, o arsenal técnico da optogenética, a gente consegue, de maneira muito específica, isolar que grupo de neurônios nós estamos disparando ou silenciando. Somente quando a gente estimula esses dois grupos simultaneamente, a gente reproduz um comportamento de caça perfeito, vamos dizer assim, inclusive em direção a objetos artificiais, por exemplo, pedaços de madeira ou tampas de garrafa. Depois nós mostramos que o animal também persegue e ataca um brinquedo que se parece com um inseto e que se move pela caixa, que é bastante incômodo para eles inicialmente, mas uma vez que nós estimulamos a amígdala, eles atacam esse objeto. Qual o efeito de se estimular essas duas vias separadamente? Estimulando a via que vai da amígdala para o sistema pré-motor da mandíbula, provoca movimentos orofaciais, um comportamento que nós chamamos de alimentação fictícia, em que o animal parece levar algo à boca, apesar de ele não ter nada, então ele assume uma postura de alimentação. Quando a gente estimula outra via relacionada à locomoção, nós não vemos nenhuma espécie de movimento mandibular, mas nós vemos que o animal persegue o alvo em uma velocidade muito maior. Finalmente, o último vídeo mostra o efeito de se lesionar essa via relacionada à mandíbula. O animal persegue uma presa, mas ele não consegue usar a direção da cabeça e a mandíbula de maneira apropriada para poder capturar e perforar essa presa. Um dos grandes desafios da neurobiologia, até para que se chegue a um entendimento melhor de doenças motoras, é nós tentarmos entender como que o cérebro produz padrões motores apropriados diante de uma determinada situação. A predação é um ótimo modelo que nos ajuda a entender de maneira mais sistêmica, mais global, como o sistema nervoso central consegue controlar de maneira coerente diferentes partes do corpo. Então, de início, serve como modelo para o estudo motor do sistema nervoso central. E ela também ajuda a entender um pouco como o sistema nervoso dos vertebrados evoluiu. Nós achamos que a amígdala central foi uma novidade que emergiu junto com o aparecimento da mandíbula nos vertebrados. Então, é uma nova área do sistema nervoso central que apareceu para permitir que o sistema nervoso controle esse novo grupo de músculos que envolve o controle da mandíbula. E aí Legenda Adriana Zanotto